No vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês uma resenha barra experiência pessoal utilizando a novidade da Avon, anti-rugas com triplo ácido hialurônico da linha Renew Clinical. O bichinho é bonito, né? Olha a apresentação dele, um vidrinho de embalagem em conta-gotas. E algumas de vocês estavam me cobrando bastante para que viesse logo com esse vídeo. Quem acompanhou lá no Instagram viu que esse produto estava inserido nas minhas preparações de maquiagem, na rotina de cuidados com a pele. E passado esse tempo, venho compartilhar a minha experiência pessoal de utilização com esse produto. Gente, eu estava soando horrores. Precisei ligar o ar-condicionado. E vocês já sabem que o ar-condicionado aqui do meu quarto é bem barulhento. Então, qualquer ruído, qualquer coisa, vocês entendem. Voltando à resenha, triplo ácido hialurônico vem nessa caixinha aqui. Vem formando que é um anti-rugas com triplo ácido hialurônico. Eu já tenho ouvido bastante o ácido hialurônico. Agora o triplo, ao ler e ouvir, a gente já fica... Nossa, triplo, dose tripla. E ainda aqui vem dizendo que é um concentrado facial preenchedor de rugas. Este tratamento cosmético intensivo combina triplo ácido hialurônico, ingrediente recomendado por dermatologistas, para restaurar a jovialidade da pele e preencher as rugas. E combina três tamanhos de molécula de ácido hialurônico para preencher as camadas da superfície da pele. Em todo vídeo onde eu uso algum produto que contém ácido hialurônico, eu comento com vocês, dou uma resumida sobre. Ele nada mais é que um componente, um ativo produzido pelo nosso organismo, mas que com o passar do tempo, com o avançar da idade, assim como muitas outras coisas que acontecem no nosso organismo, a sua produção é diminuída. Consequentemente, aparecem as rugas, as linhas, dentre outras coisas, massa. Dei uma pesquisada para entender melhor o que seria esse triplo ácido hialurônico. Que ao meu entender, assim, que li, eu falei, gente, será que tem carga tripla? Se normalmente a quantidade é X, e eles colocaram três vezes essa quantidade, potencializou o ácido hialurônico? Foi mais ou menos isso que eu pensei quando eu li. Pesquisei, vi que segundo a Avon, é triplo ácido hialurônico, que contém três moléculas diferentes, três tamanhos diferentes, onde cada uma atinge o nível, uma camada da pele. A primeira atua nas linhas e rugas que já existem. A segunda molécula entraria atuando na prevenção dessas linhas e rugas. A terceira atuaria na permanência desses resultados. Mantendo, assim, esse resultado a longo prazo, por mais tempo. Elimina, previne e prolonga. Achei maravilhoso. Enfim, de forma resumida, lendo suas propostas e características, a gente entende que é um produto preventivo, hidratante, porque ácido hialurônico nada mais é que hidratante. Ele ajuda a hidratar e restaurar a estrutura da pele. E minimizando, assim, as rugas e linhas existentes. Ele conta com 30 gramas de produto. A sua textura é um sérum que lembra um gel, mas ele tem uma textura bem... Em uma certa liga, ó, quando cai. Vocês estão vendo que ele dá uma esticadinha? Ele é uma mistura de sérum com gel, mas pra sérum que tem esse esticadinho. Seco, ele parece mais um gel. Ó, tá vendo? Aqui por fora sequinho, ele tá com uma textura mais densa, mais grossinha, de gel mesmo. E ao primeiro contato com esse produto, eu fiquei meio receosa. Falei, meu Deus, isso aqui, imagina na pele. Enfim, coisa na minha cabeça. Ele tem uma fragrância bem leve e refrescante. É quase que imperceptível, mas quando você funga bem, você sente que ele tem um leve frescor. Nós encontramos esse produto facilmente com revendedoras Avon, com sites, lojas de cosméticos. Esse, especificamente, eu recebi da loja parceira Cheiro Bom Presentes. Recebi da Cheiro Bom, mas eu acho que muitas de vocês acompanharam lá no Instagram. Um tempo depois, eu recebi da Avon, o qual vem mais geladeirinha, não só com esse produto, como outros também. Inclusive, eu tô pensando em trazer um vídeo mostrando esses produtos. E eu tava pensando em fazer as primeiras impressões, analisando textura, promessas de cada um. Se vocês quiserem esse vídeo, já deixa aqui nos comentários que concorda, que quer, que é porro pra trazer. E a gente vai conhecendo junto aqui. E ele custa R$ 99,90. É um valor um pouco mais elevado? Sim. Mas, levado em consideração suas propostas, promessas, ativos, e também por fazer parte de uma linha específica de dermocosmético da Avon, eu acredito que tá ali na faixa de preço concorrente de muitos produtos que tem essa proposta. E é sempre importante especificar, a gente tá falando de um produto anti-rugas, eu tenho 35 anos, minha pele é normal, pra mista, depende muito, principalmente quanto ao clima, eu tenho uma certa oleosidade aqui nessa zona T. Não tenho muitas rugas, eu tenho, sim, mais linhas. Ao redor dos olhos é onde eu encontro e vejo muito mais linhas, principalmente aqui na área das olheiras. Enfim, é um produto que, obviamente, nem todas as peles terão necessidade de utilizar. Normalmente, os dermatologistas indicam utilizar produto anti-sinais, até como preventivo, a partir dos 25 anos de idade. Antes disso, muitas vezes, não há tanta necessidade. Cada um faz o que quer da vida, usa o que quer, mas a gente tem que ter esse entendimento. E daí que eu comecei a sua utilização lá em meados de 7 de fevereiro, quando eu lembrei de gravar, né? Eu já estava usando um pouquinho antes como pré-maquiagem. E eu utilizei até recentemente, poucos dias atrás. Aproximei um pouco mais aqui, que eu vou mostrar pra vocês quanto à aplicação. Até porque orienta a utilizar, seja durante o dia quanto à noite, que inclusive aqui informa pra aplicar uma gota do gel na palma da mão. Eu acho que não é o suficiente, porque é um produto que absorve muito rápido. Ó, tô espalhando aqui, ó. Bem suave. Ele tem uma textura muito agradável inicialmente. Quando eu testei a primeira vez, eu achei até que demoraria pra absorver, porque ele tem uma certa... um toque bem hidratante. Só que conforme você espalha, a pele absorve absurdamente rápido. Pelo menos a minha pele. Ó, já nem sinto direito. Eu passo aqui, ó, com uma certa dificuldade, porque ele já secou. Após a aplicação dos primeiros instantes, você sente ele na pele. Mas não é algo, assim, meio quento, muito hidratante. É um toque suave, hidratante, mas confortável. Usei na minha rotina de cuidado. Durante o dia, antes da maquiagem, depois da limpeza. E à noite, apenas ele. À noite, confesso que eu senti a necessidade de algo mais potente. Porque ele fica muito sequinho. A sensação da minha pele é como se não tivesse com praticamente nada. Algo bem suave. Mas eu continuei utilizando e testando dessa forma. E dentro desse prazo, o que eu tive de resultado, assim, que eu observei na minha pele, foi, sim, de uma pele muito hidratada. A textura da pele fica macia, fica lisinha. macia, eu acho que é o mais perceptível. Inclusive, muitas das vezes, eu testei e utilizei antes da maquiagem, porque eu sentia que a base, o corretivo deslizava até melhor. Porque a textura da pele estava um pouco mais lisa. Então, quanto a isso, eu percebi logo de imediato, nos primeiros dias, quanto à hidratação e textura da pele. Quanto ao preenchimento de rugas, como eu disse pra vocês, não tenho muitas rugas, mas tenho sim linhas. Não, não tem nada de muito extremo. Mas é aquilo. Não sei se é pelo fato de eu já ter um certo histórico de cuidados, eu sempre estou hidratando a pele, limpando e tal. Naquele momento que quem não tem uma rotina de cuidados, vá sentir ou observar um resultado muito melhor, muito mais aparente. Mas sim, quanto à hidratação, ele agiu com louvor. Só que no meio do caminho, percebi alguns detalhes, muito em particular. Inclusive, eu busquei saber um pouco mais, pesquisei e vi que até então ninguém tinha tido o mesmo resultado. Imagino que provavelmente minha pele reagiu a alguma coisa no produto. Nesse tempo de teste, eu comecei a perceber o aparecimento de muitas espinhas e muitos cravos. Cravos foram os primeiros que eu percebi e foram muitos nessa região aqui, do queixo, próximo dos lábios. Inclusive, eu estou sentindo aqui que ainda tem. Inclusive, faz poucos dias que eu parei totalmente de utilizar esse produto. Quando eu percebi o aparecimento dos primeiros, eu imaginava, deve ser nada ou não, alguma coisa hormonal, tal, aqueles dias. E os dias passaram. Eu insisti. Só que ao mesmo tempo, eu estava já de olho pelo fato de não estar testando nenhum outro, apenas ele. Como eu sempre faço quando estou testando algum produto, eu paro de usar outros dermocosméticos, outros produtos, sejam hidratantes, específicos para cuidar dos papéis, usando apenas um. Atrevo para poder analisar se realmente vai ter uma diferença. Resolvei parar por alguns dias, um pouco menos de uma semana e para minha surpresa, não apareceram mais espinhas e aquelas que tinham surgido foram diminuindo, foram cicatrizando. Aí eu parei. Voltei a utilizar novamente. Voltaram a aparecer espinhas e cravos. Daí eu parei totalmente no produto, principalmente na utilização rotineira, todos os dias. Agora a pele está melhorando um pouco. Aqui ainda tem algumas marcas que ele está cicatrizando, uma vez assim, que ainda tem algumas cravinhas, mas não voltou a ter novas espinhas. Uma experiência particular com ele foi que, de fato, ajudou na hidratação da minha pele, ajudou nessa questão da textura, porém, deu esse resultado também que na minha pele não seria algo benéfico. Por ter gostado da textura que ele deixou na minha pele quanto à hidratação, seria um produto que eu usaria no máximo duas vezes na semana ou até uma, porque eu acredito que talvez essa carga de produto, essa frequência de produto pode ter dado essa reação. A bateria acabou do nada e obviamente que eu não poderia deixar de vir aqui e me despedir de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça, é sempre muito importante a opinião de vocês, então caso alguém já tenha testado esse produto, deixe aqui nos comentários a sua experiência, compartilha com a gente o resultado, o que você tem achado dele. Até porque, como eu sempre digo, cada pele é uma pele, cada um tem um histórico, cada um tem um tipo de pele. E aí a gente fica nessa troca. É sempre bom avaliar e tirar essas dúvidas. Então deixa aqui nos comentários o que você achou. Deixa aqui seu like se você gosta desse tipo de resenha. Se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo, fique com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.